Vamos jogar aqui em cima, olha só galera, você vem recheando tudo isso aqui, olha que beleza. Vai adicionar aí uma caixinha de leite condensado, vamos adicionar 4 colheres de amido de milho, uma colherzinha de essência de baunilha, beleza? Pessoal, o próximo passo é o seguinte, você vai dissolver esse amido de milho. Enquanto eu vou misturando aqui, pessoal, você já vai deixando aí nos comentários de qual cidade você está me assistindo. Quando acabar esse vídeo eu vou mandar um abraço para todos vocês, tá bom? Pessoal, já dissolvi o amido de milho, tá? O que nós vamos fazer agora? Vou adicionar 3 gemas de ovo, tá bom? Então são 3 gemas de ovo que nós vamos adicionar aqui, olha. E esses aqui eu tirei a pele, mas se você quiser deixar com a pele também não tem problema, tá? E o último ingrediente que vai na nossa mistura, você vai adicionar 1 litro de leite, tá bom? Então aqui, ó, nós vamos adicionar aqui, ó, 1 litro de leite. Agora é só misturar. Lembrando que esse processo aqui é todo ainda com fogo desligado, tá? Então vou agora, ó, vamos misturar e agora vou ligar o fogo, tá? Fogo baixo, hein, galera? Não esquece, fogo baixo. Nós vamos ligar aqui, ó, e agora você não pode parar de misturar isso aqui, tá bom? Galera, não esqueçam que você tem que mexer isso aqui até ele ferver, ó. Não esqueçam que vocês tem que ficar mexendo. Começou a ferver? Vamos desligar o fogo, tá bom? Que aí o amido ele já tá bem cozido, não fica com aquele gosto ruim, tá? Então ainda vou continuar mexendo um pouco aqui porque a panela tá crem... Porque a panela ainda tá quente, tá? Vou afastar aqui pro lado, ó. Agora o que que eu vou fazer? Vou adicionar o nosso creme aqui na travessa, ó. Olha só, galera. Tá aqui na outra travessa. O que que eu vou fazer? Vou deixar ele aqui e agora vou precisar de 200 gramas de chocolate. O que que nós vamos fazer? Nós vamos derreter ele, tá bom? Pessoal, já derreti o chocolate. O que que nós vamos fazer agora? Vou adicionar uma caixa de creme de leite, tá bom? Então adicione aí, ó, uma caixa de creme de leite. A gente vai misturar isso aqui tudo muito bem, ó. Vai misturando aí tudo muito bem. Não tem segredo, hein, galera? O que nós vamos precisar agora? Vou utilizar bombom de sonho de valsa, tá? Então cortei ao meio e nós vamos enfeitar aqui a nossa sobremesa, ó. Então o que que nós vamos fazer? Vou colocar aqui em cima, ó. Vou colocar... A quantidade é totalmente a gosto, tá bom, pessoal? Então aqui a gente vai enfeitar elas, ó. O que nós vamos fazer agora? Vou pegar a ganache e nós vamos jogar aqui. Vamos rechear a nossa sobremesa, tá bom? Então você vem aqui, ó. E vamos jogar aqui em cima, ó. Olha só, galera, ó. Você vem recheando tudo isso aqui, ó. Olha que beleza. Vamos adicionando aqui. Tá com água na boca aí já? Picotou tudo. Ó, não tem segredo, tá? Você pode jogar aqui tudo por cima. E joga aqui em cima, ó. Você só faz isso aqui, ó. Pra lá, pra cá, ó. O que o que vamos fazer agora? Levar pra geladeira pra ficar bem gelado. Daqui a pouco a gente volta pra poder experimentar. Aproximadamente aí talvez umas 3 horas, 4 horas, tá? Então, vamos lá? Pessoal, nossa sobremesa já ficou na geladeira. Já está no ponto. Agora é aquela hora de a gente experimentar pra ver se deu certo. Eu acho que não tem como dar errado, né? Mas, vamos lá? Vamos experimentar? Vamos tirar aqui um pedaço? Vamos pegar aqui. Olha isso, ó. Olha isso, galera, ó. Presta atenção nessa sobremesa. Olha só que beleza. E a gente vai tirar aqui um pouco. Tirar mais um pouco daqui de baixo. Colocar aqui na lateral. Experimentar por completo. A parte de cima. Ó. Vamos ver se deu certo? Vou provar aqui com sonho de valsa agora. Vamos lá? Vamos lá? Mas, ó. Pode fazer que dá certo. Pode fazer que dá certo. Fica bom demais. Beleza? Tchau pra vocês. Bora lá? Vê se deu certo. É a mesma da outra. Não muda nada. Hum.